Hoje é um dia especial, temos a apresentação de um livro de uma pessoa que hoje desempenha aqui funções, voltou a desempenhar, é deputado municipal. O Pedro Batista é um homem, como eu disse, um homem das Arábias que agora está pela China, mas é acima de tudo um cidadão do Porto notável. É uma pessoa que tem a qualidade, a enorme qualidade da irreverência e tem o dom da lealdade. Acho que este momento é um momento não só de conhecermos o livro, e com certeza que ele vai ser muito bem apresentado, depois quando lermos o livro vamos conhecer coisas que uns conhecem melhor, outros conhecem pior. Se calhar se nos juntássemos todos os que aqui estamos conseguíamos reconhecer todas as peripécias que certamente estão no livro, mas acima de tudo o que nós hoje aqui estamos é também para homenagear um extraordinário cidadão. Quando nós numa sociedade como a nossa deixarmos de ter pessoas assim, quando ficarmos todos iguais, a cidade vai, ou a sociedade vai parecer um McDonald's. Com o Pedro nunca é. É sempre diferente. Este encanto que o Pedro tem no seu contacto pessoal com as pessoas, tenho a certeza que está retratada no livro, um livro de, como digo, um livro de luta. E a única coisa que espero é que o Pedro continue sempre a lutar, continue a ser sempre assim. Isto é um livro de memórias, mas que são memórias minhas, mas que têm a ver sobretudo com a sociedade e com os últimos anos que precederam o 25 de Abril, todo o processo de luta revolucionária que eu e muitos outros como eu encetámos, e agora tudo isto está prasmado aqui nesta narrativa, que são memórias, portanto, como já disse, são memórias minhas, mas são memórias daqui de todo o Norte, sobretudo do Norte e Centro, muito ligadas à cidade de Porto, pois como alguns apresentadores aqui disseram, nós constituímos aqui o Grito do Povo em 1971, que foi o primeiro partido na história de Portugal que se constituiu no Porto e manteve sempre a sua liderança no Porto.